O BESOP Millions atrai jogadores do Brasil inteiro e por detrás desse evento existe uma estrutura. São números expressivos que fazem o BESOP ser o que ele é hoje. Será que os jogadores estão por dentro desses dados? Quantos dealers trabalham no BESOP Millions? Alternativa A, 186, 190 ou 202? Eu vou para o 202. Eu vou estar no 212, 212. 212. 190. 202, quase. 202, quase. Carlinha, quantas mesas existem no salão do BESOP Millions? Alternativa A, 155, B, 150, ou alternativa C, 160? 160. Isso é difícil. 160, eu vou chutar. 160. Ai, repete. 160. 160. 150. Aê! Quantas fichas são utilizadas durante o evento? 300 mil fichas, 320 mil fichas, 310 mil fichas. 320 mil fichas. Não! 300 mil fichas. Arredondamos. 320. Estava indo bem. 300. 320. Quem foi o último campeão do BESOP Millions do Menevente? Luiz Henrique Kamei, o Lucas Santana ou Leocir Carneiro? Leocir Carneiro. C. Leocir Carneiro. É... Leocir Carneiro? Eu não me lembro. Acho que foi Leocir Carneiro. Eu sei que os dois não foram. Provavelmente, o que sobrou. Leocir Carneiro. Leocir Carneiro. Leocir Carneiro. Leocir Carneiro. Aê!